Caminhos do Coração Mais um mutante está por vir A Julia está rompendo com os limites da ciência E Ramon nem desconfia que está cercado Será que eles estão aí dentro mesmo? Estão sim, eu estou vendo a Regina Ótimo, então agora a gente já pode ligar para a polícia E avisar que os caras estão com a Regina Maya no galcão